As autoridades de Miami estão preocupadas com a chegada dos Spring Breakers, como são chamados os jovens que passam as férias de primavera na cidade e aproveitam suas praias, mas sem respeitarem os protocolos de saúde, como o uso de máscaras e o distanciamento. Apenas no último sábado, por exemplo, mais de 30 pessoas foram detidas no bairro turístico de South Beach por promoverem aglomerações. O grande medo é o de que os turistas se somem aos cidadãos locais, que já não seguem um confinamento tão restrito, e assim ajudem a explodir os casos de covid-19 no condado. Nesta semana, diversas batidas policiais terminaram em confronto entre a polícia e os jovens, sendo que alguns deles portavam armas de fogo. Apesar da baixa de casos no estado da Flórida, autoridades de cidades vizinhas temem que um eventual boom do coronavírus em Miami possa se espalhar pela região.